A linha de alto, agora vocês podem perceber que dentro dela tem um biquinho tipo de pneu. Então, o que quer dizer? Que caso aquela borracha estoura, a gente coloca esse modelo novo aqui, que já não usa mais borracha ali. Ele não usa mais borracha em contato com peças metálicas, que é o que acontece quando a gente coloca o manômetro. E a de baixa também. De baixa com o biquinho dentro. Podem perceber que é um modelo totalmente diferente. Isso daqui, gente, todos os carros que tem esse tipo de modelo de válvula aqui, dificilmente a gente tem que trocar, tá? Dificilmente. Na verdade, essa parte externa aqui a gente nem troca, no caso de quando o carro é assim. No caso desse carro aqui, eu vou colocar essas duas válvulas lá. Vou colocar essas duas válvulas e caso amanhã essa válvula vaze por algum motivo, eu vou trocar só essa válvula interna aqui. A linha da GM usa esse tipo de válvula, principalmente a linha Celta, Agile, Montana e os Volkswagen também. A linha da GM. A linha da GM. A linha da GM. Legenda Adriana Zanotto